Siqueira Campos e Pato Futsal se enfrentaram pela 14ª rodada da Série Ouro no ginásio Raulino Secon. E com 20 segundos, no primeiro contra-ataque do Siqueira Campos, a arbitragem viu o pênalti neste lance. Ela teria tocado no braço de Ribeirão. Na cobrança, Jailson fez o gol do Siqueira Campos, 1 a 0. O empate do Pato veio na troca de passes, varejão para Ribeirão que cruzou para André, 1 a 1. E a virada na típica jogada de pivô, João Lucas para Varejão que deu a pisadinha e João Lucas meteu no canto, 2 a 1 Pato. Mas na saída errada, Matheus Rosa aproveitou o passe de Mazeto e avançou para igualar o placar, 2 a 2. Nos segundos finais, o Pato tentou com o goleiro linha, mas não conseguiu. Final, Siqueira Campos 2, Pato Futsal 2. O Siqueira está em 12º na tabela, já o Pato em 8º na classificação.